E Jerry, papagaio come milho e o gato leva a fama. Versão brasileira BKS. Deve ser a Tia Enriqueta. Olá, Cláudia. Aqui está o Pafúncio. É muita bondade sua tomar conta dele para mim. Imagine. Vai ser divertido ter um papagaio falante por aqui. Olá, Pafúncio. Quer um biscoito? Eu preferia queijo com goiabata. Ora, veja, ele não é mesmo uma gracinha. Divirta-se muito, Tia Enriqueta. Tenho certeza que Pafúncio irá ficar muito bem esse fim de semana. Adeus. Seja bem-vindo, Pafúncio. Bem, uma casa medíocre. Mobília medíocre. Mesa medíocre. Cadeiras medíocres. E um gato salento medíocre. Nossa, apareça, Pugeto. Sabe, não tem nada. Ah, bem na hora. Ah, obrigado, amigo. Esse gato precisa de uma lincel. Já ouço o que nós vamos fazer. Muito bem. Quem é o responsável por essa sujeira? O que você acha? Ah, brincando engraçadinho, hein? Limpe isso. Só porque você quer, seu cretino. Ei, fique aí fora até aprender boas maneiras. Opa, ele precisa de mais uma lição. Suba aí. Vem no alvo. Mais uma vez. Seu covarde. Vamos, saia pra fora, seu covarde. Quem apagou as luzes? Ei, gato, o que está levando aí debaixo desse pano? Ah, um cachorrão? Eu lhe fiz uma pergunta, gato. O que é que está levando aí? Ah, não é da sua conta, Miralata. É o meu filé. Eu o encontrei primeiro. O filé, não é? Está escondendo de mim, seu espetinho. Ah, desapareça, metido. Bancando valente com o velho Spike. Você deve estar ficando pirado, Sargento. O que é isso? O que é isso? Ainda não é um bobo na caça do ovo. E desse osso. Tente de novo, pamonha. Aê! Estou aqui, seu balofo. Amargo, gira a nata de uma friga. Se tem sorte é que eu pego esse gato. Amargo, duvido que me pegue o seu bando de vira-latas. Ele não sabe por aí. Eu vou pegar esse... Amargo, duvido que me pegue o seu bando.